e que a gente consiga manter a indústria, como sempre foi caracterizado, como trabalho essencial, portanto a indústria não parou durante a pandemia. E eu quero, não vou falar dos números aí, que eu acho que foram muito bem apresentados pelo Sérgio, mas eu acho que a gente tem que colocar um pouco qual é a estratégia que está por trás desses números tão positivos, né Sérgio? Primeiro, eu acho que é um trabalho conjunto, essa é uma questão que o Mato Grosso tem destacado nacionalmente, dessa integração entre o poder público e o poder privado. Eu acho que esse, Sérgio, é um papel fundamental. A gente puxa a indústria sumatograficente para o mesmo lado, que é o lado do crescimento, o lado da diversificação, o lado da agregação de valor. E para isso, obviamente, que a gente tem que fazer toda uma série de políticas públicas para dar sustentação a esse processo. E aí nós já, desde 2015, nós fomos trabalhando para dar segurança jurídica aos incentivos fiscais. Então a gente fez um trabalho excepcional, fazendo totalmente legalizada junto às regras do CONFAS, dando segurança jurídica a qualquer investidor até 2032, que é assim que a lei complementar estabelece. Então eu acho que esse é um primeiro ponto que nós avançamos muito na estabilidade do sistema de incentivo fiscal no estado de Mato Grosso do Sul, dando a tranquilidade para que a gente possa fazer captação de indústrias e também trazer essas indústrias do estado de Mato Grosso do Sul. A mesma questão que o Sérgio colocou, nós precisamos da questão do crédito. Então, nos últimos já seis anos, o primeiro compromisso que nós fizemos com a Federação da Indústria, que nós não aplicaríamos 100% do recurso do FCO empresarial. Nós vimos uma sistemática. Como o setor rural é muito demandante, e normalmente o projeto industrial demora um pouco mais para ser aprovado, os recursos acabavam sendo alocados para o rural. E a gente tem mantido essa posição junto com o Banco do Brasil, e já há cinco anos nós aplicamos 100% do recurso empresarial no empresarial, daquilo que está sendo de nada, porque era um compromisso que nós tínhamos assumido com o setor empresarial do estado de Mato Grosso do Sul, dado que o próprio agro tem uma série de outras linhas, né, certo? Que ele pode fazer esse acionamento. E uma outra estratégia fundamental que nós estabelecemos, que nós tínhamos que olhar a logística. Então, vocês têm visto aí, hoje, inclusive, a gente tem um grupo, um GT de ferrovias, né? Então, nós estamos implementando aí a ferrovia, a Ferroeste, que deve ir para Leilão no próximo ano, com a ferrovia Leilão Maracajú até o porto de Paranaguá. Nós estamos, no próximo ano, tivemos, Sérgio, com o ministro da exercício, na terça-feira, a gente vai relicitar a Mário Oeste, que nós sabemos que é a nossa ferrovia da celulose, tem carga pronta para colocar nessa ferrovia, nós precisamos fazer a carga, a carga está pronta, né? E também investimentos na própria Ferro Norte, que é a que liga Chapadão até aparecer o tabuado com a criação dos terminais. Então, a gente olhou muito a questão da logística e a gente não pode deixar de falar, Sérgio, da rota bioceânica. Sempre a pergunta é, quando que cresce Mato Grosso do Sul, como é que Mato Grosso do Sul se apropria da rota bioceânica? Nós fizemos estudos já de todos os produtos que nós podemos nos apropriar e serão competitivos na exportação através da rota bioceânica. E a gente dá um exemplo, Sérgio, você falou aí da indústria frigorífica, como uma das principais indústrias do estado de Mato Grosso do Sul. Hoje, o Mato Grosso do Sul tem 17% do mercado de carne no Chile. Com a rota bioceânica, dada a redução de custo que nós vamos ter, nós chegamos no primeiro ano de operação da rota a 30%. Porque hoje nós vamos ser mais competitivos que o Rio Grande do Sul. Hoje a carne, para vocês terem uma ideia, sai do frigorífico aqui de Campo Grande, vai até o Paraná, vai até a Uruguaiana, entra pelo Porto Seco lá de Uruguaiana, cruza a Argentina toda, chegando ao principal consumo que é no Chile. Então, estou dando um exemplo de quanto que só no mercado intrarregional nós conseguimos expandir as nossas exportações de carne, que é um produto destacado aqui no Mato Grosso do Sul, em relação ao mercado chileno. Isso é um item. E aí nós temos uma série de outros produtos. Então, a rota também, quando nós olhamos a questão da logística, eu vou falar um último ponto de logística, que foi a própria hidrovia. Quando nós entramos no governo, nós resolvemos intensificar a hidrovia. E fizemos um programa estadual de exportação pela hidrovia. Então, toda, Valdinho, toda aquela paridade, quem exporta por Ladário, Corumbá, Porto Mundinho, não precisa, certo? Cumprir a paridade. Exatamente, é um estímulo à questão da hidrovia. E em função disso, nós conseguimos sair do zero em 2015 para mais de um milhão de toneladas exportadas hoje para a hidrovia do Paraguai.